A Grendeira é uma empresa que nasceu há 45 anos, ela sempre foi uma empresa muito inovadora, ela começou com, sempre foi de plástico, ela começou fazendo proteção para garrafões de vinho e a partir daí ela foi evoluindo para fazer calçados, tendo a primeira Melissa em 1979. A partir dali tivemos o Heiden em 86, depois veio a Grenda, Ipanema, e a Grendeira sempre buscou essa inovação, nós somos uma empresa de calçados de plástico, hoje com 5, 6 marcas aí presentes no mundo todo. Hoje a gente exporta Ipanema, que é um flip-flop, um sinal de dedo brasileiro, que é um que a gente mais exporta, mais direcionado a mulheres. Nós temos o Heider, que é um produto masculino, também flip-flop. Temos a Melissa, que é nosso produto mais high-end, mas isso nós temos ainda a linha feminina, com o Zaxi e Grenda, e também temos o Cartago, que é um calçado masculino casual, e também trabalhamos com o Grenden Kits, que são licenças, Barbie, Mattel, Disney, que a gente também tem condições de exportar. Nós estamos apresentando já a Ipanema, a gente apresenta a Melissa, apresentamos a Ipanema, a Raider, a linha de licenças, a gente está conseguindo já licenças para o mercado Barbie, como a Hello Kitty e a própria Barbie. Nós estamos tentando outras, além disso temos um bom trabalho aí com a Grenda e a Zaxi, que a gente está iniciando aí em cada mercado. Nós estamos presentes em mais de 100 países hoje, no mundo todo. Estamos presentes nos mercados árabes de todo o Golfo, ali, inclusive Líbano, também no norte da África, em alguns mais que outros, mas em todos eles nós temos alguma presença aí efetiva das nossas marcas. Eu acho que a Câmara Árabe, que a gente já tem um bom relacionamento com eles, nos ajuda muito nessa prospecção de novos clientes, de também mostrar a cultura que os árabes têm diferente do nosso, às vezes a gente é um pouco mais aberto, mas eles nos ajudam muito de trazer essa cultura e essa forma de fazer negócio diferente da nossa. E também, se você quiser saber mais, você pode entrar diretamente no nosso site, www.grandene.com.br. Muito obrigado.